A polêmica, descanteio para o Flamengo, cobrança fechada na pequena área, rebote para Luiz Antônio! Gol! O golaço de Luiz Antônio para o Flamengo! Como se diz na gíria, pegou na veia e cheio! Pé direito na bola, com o rebote que foi dado pela zaga do Cruzeiro, um chutaço de Luiz Antônio! Vibração de Paulo Vitor, a bola entra no ângulo, bola recorta, Luiz Antônio no ar! Do jeito que a bola veio em meta de pé direito, um golaço no Maracanã! É Luiz Antônio, é pra brilhar, não é gol de amanhã! Luiz Antônio faz 2 a 0, Flamengo! O Flamengo consolida a presença do G1! Vibração de Paulo Vitor, a bola vermita o Flamengo!